A ideia aqui é eu dar um testemunho, falar um pouco sobre a minha trajetória até aqui, saindo da religião moderna, da religião do Conselho Vaticano II, como cheguei até aqui. De forma, também eu acredito que essa minha trajetória vai ser igual de muita gente, ou parecida, como é de muita gente. Então, eu sou do estado do Rio de Janeiro, meu nome é Padre Ângelo Melo de Carvalho. Então, minha família é católica, graças a Deus, não só meus pais, os tios, a maioria, todos católicos, mas católicos modernistas, né? E eu sempre fui católico, de missa domingo, normalmente. E chegando em 1996, eu entrei no seminário da Arquidiocese de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E comecei os meus estudos normais, né? No seminário, propedeutico, depois filosofia e teologia. Nesse tempo, o bispo enviou o seminarista para ter formação na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Da Arquidiocese de Niterói, nós fomos para o Arquidiocese do Rio de Janeiro para ter formação. E lá eu comecei fazendo o trajeto normal, né? Lá, eu tive influência de um padre que eu fui muito próximo, que esse padre foi meu diretor espiritual por todo o tempo do seminário. E, é claro, meu diretor espiritual, ele me influenciou muito, né? Minha maneira de pensar e minha vida espiritual e minha vida, enfim, em geral. E eu aprendi muito no seminário, principalmente desse padre, a amar o Conselho Vaticano II, né? A viver o Conselho Vaticano II e fazer o que o Conselho Vaticano II pedia, ordenava. Documento da igreja, eu pensava na época, né? E aí, assim, eu fui caminhando na formação do seminário e cada vez mais as coisas do Conselho entrando na minha vida. De forma que eu entrei no seminário rezando o Rosário, né? Três terços. E eu saí do seminário sem rezar uma Ave Maria. Tamanha influência do Conselho Vaticano II. Porque lá dentro a gente aprende que você tem que valorizar a liturgia, o espaço litúrgico, o momento litúrgico, tudo que é liturgia. E as devoções. O terço é uma devoção, né? Mariana, devoção não importa. Isso aí é coisa secundária. Isso aí até atrapalha, dependendo, né? Isso eu estou falando porque, voltando o ponto aqui, eu, meu testemunho aqui é esse, eu vivi 100% do Vaticano II. Porque eu saí do seminário e depois fiz ecumenismo, né? Na paróquia onde eu fiquei por dez anos. Por quê? Qual é a essência do Conselho Vaticano II? O ecumenismo. Isso é o coração do Vaticano II, se unir com os protestantes. E outras religiões, e outras coisas. Se unir com o mundo. E de forma que eu não via, não é muito comum, por incrível que pareça, há uma resistência ainda. Por mais que o Vaticano II seja ensinado no seminário, seja dito, repetido, eles tinham mania de falar assim, tem frases que ficaram clássicas, né? Falar assim, o Conselho Vaticano II não foi ainda cumprido plenamente, 100%. Eles sempre falavam, eu sempre ouvia isso no seminário. O dia que o Conselho Vaticano II, for aplicado 100%, vocês vão ver. Que maravilha! E eu fiquei com isso, fui sendo formado com isso. Então, a partir dessa frase, esse pensamento, tudo que estava errado na igreja, eles diziam, está vendo isso aí? É porque o Conselho Vaticano II foi mal interpretado. Aí eu repeti, o dia que o Conselho Vaticano II for cumprido 100%, vocês vão ver. que maravilha! Mas, por enquanto, é isso aí, esse escândalo aí, essa falta de, enfim, essa falta que a igreja está andando dessa forma por causa disso. E assim, essas frases e outras que eu aprendi lá. Então, o seminarista entra no seminário com toda boa intenção, com toda, com toda intenção de ser santo, de querer ser um bom sacerdote, e aí, sem perceber, ele vai deixando de ser um católico, da maneira que ele poderia ser na paróquia, porque as pessoas, em geral, não conhecem a questão do Vaticano II e entra rezando o Terço, o Rosário, entra com devoções. Se você entra num seminário onde era o meu, onde o Vaticano II era cumprido a risca, tentado, os padres tentavam fazer com que ele cumprisse se arrisca. Se você entra num seminário assim, o seminarista vai perdendo pouco a pouco as devoções, ou seja, a mentalidade católica, não só em devoções, e também ele vai se chegando ao ecumenismo. Se realmente ele é uma pessoa que quer seguir a Igreja, a Igreja conciliar, se realmente ele é uma pessoa que quer seguir os documentos, se realmente ele é uma pessoa coerente, o seminarista tem que sair de lá com a mente ecumênica, de se unir com outras igrejas, não devocional, e se alguém sai assim do seminário moderno, se alguém sai de outra forma, não assim, não ecumênico, não deixando de lado as devoções, ele não entendeu o que o seminário queria passar para ele. Entende? Porque eu percebi que algumas pessoas ainda saiam do seminário e ainda resistiam, de certa forma, ao ecumenismo, aos protestantes, mas eram liberais em relação à moral, principalmente, o ensino de moral é muito deficiente, na verdade, não é ensino mesmo da doutrina católica, é ensino de outras coisas. A pessoa sai com a mentalidade totalmente liberal. E aí eu terminei a formação, fui ordenado por eles, e em 2007, 2007, faz tanto tempo, estou ficando velho, e a gente tem que lembrar um pouco de 2007, e fiquei um tempo trabalhando como seminarista em algumas paróquias, depois como diácono, e a gente vai aprendendo, lidar com o povo, e como o ensino do seminário a gente vai passando nas pastorais, que eles chamam, e aí depois fui ordenado sacerdote por eles, e assumi uma paróquia. e fiquei dez anos nessa paróquia. Dez anos não é pouco tempo, dez anos você vê muita coisa, dez anos você forma ou deforma muita gente, dez anos você influencia, você como líder espiritual, está à frente de uma paróquia, você vê crianças se tornarem adolescentes, vê jovens casando, e estar junto com as famílias e tudo isso. Dez anos eu estava ali, tentando dar o meu melhor, tudo o que eu aprendi no seminário, na paróquia. Sempre tive um apreço pela liturgia, sempre na paróquia, eu reuni os jovens, as pessoas, e a gente tentava fazer uma liturgia bem feita, e com incenso, com toda a dignidade que uma liturgia deve ter. e aí assim eu fui caminhando na paróquia, um, dois, três, quatro, dez anos, uma década. Quando chegou em 2017, 2017, chegando perto da festa da padroeira da paróquia, que é a Nossa Senhora de Fátima, em São Sebastião, eu estava preparando para a festa, preparando a humilhia da festa, preparando tudo, como sempre, e a gente tinha duas festas, inclusive, a característica do Vaticano, segundo é isso também, muitas reuniões, muita festa, ou seja, tentar transformar a paróquia em um ambiente agradável, humanamente falando. mas isso tudo é passado na mentalidade do Vaticano II, não é uma coisa que tem que ser assim, uma coisa artificial, uma coisa natural, naturalmente, a gente vai entrando na mentalidade do Vaticano II. E aí, nesse ano de 2017, aí meu irmão já havia falado comigo sobre tradição, não, havia tentado falar comigo sobre tradição, eu cortava logo, falei, não existe nenhuma tradição, como? Só estou no seminário, aprendi tudo do Vaticano II, lá, lá eles só falam do Vaticano II, como se a igreja começasse em 62, não fala nada atrás, para vocês terem uma ideia, nunca ouvi falar da profecia de Fátima, por exemplo, de alguns santos também, da igreja, nunca se ouvia falar, só de outros específicos, e a gente não entendia, para nós era natural, para o seminarista, meu irmão tentando, antes de 2017, falar comigo sobre tradição, que ele, por graça, já havia descoberto, a missa tradicional, a missa dentina, algumas pessoas que seguiam por esse caminho, e eu sempre negava, evitava, ficava até aborrecido mesmo, como se fosse assim, poxa, como é que pode, depois de tantos estudos, e depois, na paróquia, quase dez anos, aí vem uma novidade, uma novidade antiga, uma novidade depois, antes do Vaticano II, e isso não pode, isso não pode estar certo, e ainda mais, que eu, meu diretor espiritual, que era, mestre, doutor em liturgia, e esse apreço, que a gente tinha, pela liturgia, na paróquia, e meu diretor espiritual, nunca falou, de tradição, e, pelo contrário, dizendo, batendo na tecla do Vaticano II, o Vaticano II tem que ser, aplicado 100%, e eu, creio que, Deus me trouxe para cá, para a tradição, porque eu vivi, 101% do Vaticano II, porque eu cheguei a fazer ecumenismo, mais do que os outros padres, eu creio que Deus olhou para cima, para mim, esse menino aí, chegou a mais de 100%, ele faz ecumenismo, ele se junta com os protestantes, por quê? Porque ele quer seguir o documento da igreja, ele quer ser coerente, esse é outro ponto, né gente? As pessoas, às vezes, acusam, ou já me acusaram assim, ah, você, quando era da modernismo, você fazia encontro ecumênico, agora você virou a casaca, virou tradicionalista, como se isso fosse, o impedimento, né? Não, eu explico da seguinte forma, não, quando eu estava lá na igreja moderna, eu era coerente com os documentos, né? Se eu estou na igreja do Vaticano II, eu tenho que seguir os documentos do concílio Vaticano II, e se alguém está lá, e não é ecumenico, está no lugar errado, eles não entendem isso, eles lá, já pensam assim, eu estou aqui, mas não sigo, esse negócio de ecumenismo, que o Papa manda, ele já tem essa mentalidade lá, de resistir, de resistir, e se você está lá, no concílio Vaticano II, e faz tudo que o concílio manda, eles não entendem, muita gente na paróquia, não ia fazer conta ecumenico comigo, que eu convidava, com o coração apertado, sabendo que tinha alguma coisa errada ali, mas eu convidava por quê? Porque estava no documento, e eu sou um padre da igreja moderna, e eu sigo os documentos da igreja, e eu obedeço o Papa, então, coerentemente, você tem que fazer ecumenismo, você tem que se unir com protestantes, e eu fazia encontros, e o pessoal não ia, e eu que estou errado, né? Eu que estou errado, e muitos me acusavam, que padre é esse que está fazendo o encontro ecumenico? Eu falo, não, esse padre está seguindo a mentalidade correta, então, nem lá eles são coerentes, então, é uma falsidade, essa igreja do Vaticano II, na prática, não funciona, não funciona, aí sempre repetiam isso, olha, o dia que o concílio Vaticano II for aplicado 100%, vocês vão ver, e eu não vi o concílio Vaticano II nas outras paróquias, isso aí é sua realidade, na minha realidade, não vi o concílio Vaticano II sendo realizado 100%, quando eu tentei fazer 100%, Deus foi e falou assim, tá bom, agora sai daí, você foi coerente, se você for coerente lá, você vai ser coerente na transição, eu acredito que Deus viu a minha reta intenção, de ser coerente com o concílio Vaticano II, fazendo ecumenismo, um coração apertado, mas assim que tem que ser, você tem que obedecer o Papa, você tem que obedecer a mais respeitar o Papa, se tem Papa, se tem Papa, você tem que fazer isso, e aí, eu estava lá, eu obedeci a mais respeitar o Papa, fazer o que? Ecumenismo, um coração destruído, o Papa estava falando mal de mim, mas eu fazia, convidando, ia um grupinho, outro grupo não ia, mas eu estava errado? O que vocês acham? Eu estava errado? Aí depois que eu venho para a tradição, para a Igreja Verdadeira, tradição, botei vários apelidos aí, vários nomes, o pessoal não entende, quando cheguei para a Igreja Católica, as pessoas vêm acusar, como isso, alguém que fazia ecumenismo, agora, está contra, está no lado oposto, sim, sim, é isso, é que se chama-se coerência, coerência, estão lá, o clero lá, o clero lá, vivendo o Vaticano II, sem fazer o que o Papa manda, está lá, essa é a realidade da Igreja no mundo, então, meu irmão tentando falar comigo sobre tradição, e eu, imbuído do Espírito do Vaticano II, não entendia, não aceitava, e por influência mesmo desse diretor espiritual, nunca poderia aceitar a tradição, nunca, e desconversava, e aí, meu irmão, também, e as pessoas, rezando o Rosário, claro, tem que entrar na Nossa Senhora para tirar a pessoa do modernismo, aí, chegando nesse ano, meu irmão já havia me convidado para visitar, conhecer a Missa Tridentina, eu não ia, mas chegando nesse ano de 2017, o ano em que eu fiz dez anos de padre lá, no modernismo, 2007, né, 2017, dez anos de padre, dez anos de paróquia, eu comecei a preparar a festa da padroeira, e aí, eu creio, pelas orações, pela, da minha família, meu irmão, principalmente, eu, alguma coisa mudou, né, alguma coisa mudou, que eu comecei a, que a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e eu, ao preparando o sermão de Nossa Senhora de Fátima, eu me deparei com as profecias de Fátima, que eu sempre fazia as homerias de Fátima nas festas, não conhecia a profecia de Fátima, falava de outras coisas, falava de Nossa Senhora em sentido geral, mas nesse ano, me abriu os olhos a questão de, da profecia de Fátima, e a profecia de Fátima me levou a, a pesquisar outras coisas, quando eu cheguei, então, a, a, algo que, é uma graça, o que eu falo, não tem explicação, assim, comecei a perceber que algo estava errado, algo que estava errado, e aí, quando falavam de tradição, eu começava a entender, e, quando eu me deparei com, é a seguinte situação, é, um, um vídeo, por exemplo, que eu vi, um exemplo que eu estou dando, que aconteceu na época, um vídeo que eu vi mostrando os escândalos da missa, mostrando os escândalos da missa, eu fui vendo aquele vídeo e fui vendo, mas isso é um escândalo, realmente, padre de, às vezes de bermuda, celebrando a missa, aquelas missas de, sei lá, de palhaço, de churrasco, se for passando, os vídeos, e, e, e comparando com a missa da tridentina, e eu, eu concordando, falei, realmente, esse é um escândalo, mas eu pensava assim, mas a missa que eu celebro na paróquia não é assim, a missa que eu celebro na paróquia é com incenso, é com respeito, é bem feita, entendeu? Mas no final do vídeo, mostrou uma missa igual a que eu fazia na paróquia, aí eu falei sim, aí eu pensei, sim, todas as outras missas não são escândalos, mas essa aqui é a missa que eu celebro na paróquia, qual o problema? Aí o vídeo veio assim, à tarde, essa é a missa luterana, aí eu, puff, eu falei, eu celebro a missa luterana? Como assim? Não sabia. Aí foi um choque, eu falei, o que você está dizendo aqui? Você é uma missa luterana? Aí fui pesquisar, e aí descobri que eu celebrava a missa luterana. Dez anos. Isso foi um choque. Eu fiquei chocado, é uma mistura de revolta com decepção, como se um, sei lá, como se o marido fosse traído pela esposa há dez anos, entendeu? Foi um choque assim, e agora você descobre. Eu descobri que eu fui enganado dez anos. Eu falei, eu celebro a missa luterana há dez anos e estava tentando fazer com toda a dignidade uma coisa que não é católica. Aquilo me chocou. Eu falei, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso continuar fazendo essa coisa. Eu me senti muito mal. E revoltado, como um palhaço. atende? Fui feito de palhaço no seminário? Como isso? A igreja que a minha mãe me fez de palhaço? Olha a confusão na cabeça. Quer dizer que eu paguei tudo para ser padre e sou um pastor protestante. Eu faço, não entendo, muito chocante, decepcionante, revoltante. Aí, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Por meu temperamento, eu sou muito devagar nas coisas, né? Muito devagar, mas, quando eu tomo uma decisão, eu creio que isso é uma virtude, né? Quando eu tomo uma decisão, eu pum, uma hora. E até me aconselharam, não, padre, não sai assim, dá um tempo, não é assim, não sai assim. Eu falei, não, eu não posso ficar. É como se eu estou num barco afundando, agora eu descobri, eu vou pular fora, eu estou fora. Eu estou numa casa pegando, eu descobri que a casa está pegando fogo. E você está falando que não sai assim? Não, porque é muito chocante, assim como o senhor está chocado, vai chocar o povo. Sim, mas eu não posso ficar aqui. Eu perdi, eu perdi 10 anos da minha vida, quer dizer, não 10 anos, e os 10 anos de seminário? E os outros anos? A sensação também é essa, de ser perdido o tempo. meu Deus, eu não aprendi nada, eu desaprendi, eu desaprendi. Rezando o rosário, eu não estou rezando nada. Mentalidade totalmente diferente. Vai desviando a pessoa da igreja católica, vai colocando na igreja do Vaticano II, na igreja protestantizada. Uma religião falsa. E aí eu falei, estou fora, amanhã eu vou sair. A pessoa, não, não, segura, segura o pastor. não pode. Você imagina, não sei se você passou pela situação de traição, se eu sou traído, não posso continuar com essa pessoa que está me traindo, eu tenho que me separar daqui agora. É um traidor e vai me dar uma facada, não posso dormir aqui e levar uma facada. Então, e o tempo que eu perdi, eu fui feito de palhaço e ninguém me falou nada porque ninguém me falou nada, vem tudo na cabeça ao mesmo tempo. aí eu comecei na humilha a jogar a revolta nas pessoas. O pessoal falou, o pastor está muito agressivo e eu falei, mas eu tenho que se abafar com alguém. Com o bicho eu não posso. Já viu o que ele vai dizer, né? Aí depois eu acalmei, vocês entendem, eu sou um ser humano. aí a revolta vai, falando, desabafando e ninguém entendendo, falou, enlouqueceu de vez, então, enlouqueceu. E aí, e aí eu tinha que sair dali, da igreja, da religião moderna, do Vaticano II. Foi uma graça, como se tirasse as camas dos olhos, né? Caiu as camas dos olhos e de repente você vê tudo, de repente coloca um luz na situação. Onde que eu estou? E aí você começa a entender as coisas que não tinham respostas. O que a gente perguntava era uma enrolação danada, né? Lá na igreja do Vaticano II é uma enrolação danada, não tem respostas, eles rodam, e rodam. E aí você começa a ter respostas. Aí na tradição, na igreja de Cristo, tudo tem resposta para tudo. Aí você vai sendo consolado e confortado. Eu falo, tem resposta, tem resposta. Aí eu descobri a resposta por que eu estava rezando a missa de Lutero. A resposta é o Vaticano II. Aí eu descobri que esse concílio, esse conciliar, esse falso concílio aí, ele fez isso. Aí eu fui estudar a questão do concílio. Aí eu descobri que a igreja não começou em 62, né? Aí eu descobri, eu fui descobrindo as coisas, não começou? Pensei que a igreja começou em 62, os outros anos foram jogados no lixo, aí fui descobrindo que a igreja começou com o nosso Senhor Jesus Cristo lá atrás, né? E tem toda uma tradição que tem que ser respeitada, né? E tem todo um valor, tem todo um brilho, uma verdade. Aí a questão é, como é que eu vou sair agora? Aí pedi ajuda a um bispo da tradição, que o meu irmão me apresentou, entrei em contato com ele e ele me orientou muito bem dizendo assim, o Senhor, padre, tem que sair, porque não tem jeito, né? Tem que sair, porque eles toleram tudo. O Senhor fez ecumenismo? Eles toleram tudo. Acumbeiro, protestante, de todas as linhas, mas não toleram a tradição. Não toleram a tradição. Então, você tem que sair, padre, mas tem que dar o testemunho quando sair da paróquia, entendeu? Dizer, por que o Senhor está saindo? Esse é o ponto. Só que eles não queriam que eu saísse me despedindo, queria que eu saísse logo, súbito. Aí eu falei, não posso, porque eu estou 10 anos, não são 10 dias, né? Como é que eu sumo de repente? Eu tenho que explicar por que eu estou saindo. Só isso que eu quero. E com muito custo eu consegui. eu consegui dizer, consegui a oportunidade de dizer, no último domingo que eu fiquei lá, quatro missas por domingo, dizer em cada missa o motivo que eu estava saindo. Que eu estava saindo, ninguém estava me tirando. Se alguém falasse assim, não, fica, fica. Se o bicho falasse assim, fica, fica. Eu falaria, não, eu estou saindo. Eu estou saindo, porque eu não posso mudar essa realidade, certo? Eu tenho que sair dessa realidade. Estou saindo. eu descobri a verdade. Simples assim. E aí falei o motivo por que eu saí. Aí falei, na época, 2017, estavam comemorando Martinho Lutero. Não é isso? Me reflete com a memória. 500 anos de Martinho Lutero. Nas PUCs da vida, pontifício, universidade católica, nas universidades católicas do mundo inteiro, do Brasil principalmente, falando do valor de Martinho Lutero. Eu falei, ah, é um desmotivo que eu estou saindo. Como isso? Como isso? Eu sou católico e estou exaltando Martinho Lutero? Estou fora. Por isso, por isso. Ah, estou fora também, sabe por quê? Falei para o pessoal lá na paróquia. Muitos ouviram, entenderam, muitos até hoje estão dizendo que não entenderam. Ou não querem entender. Falei também que estou saindo, sabe por quê? Por causa desse documento aí, a morte Letícia, né? Que pode recasar, comungar. Aí fui listando por que eu estou saindo. Aí estou saindo, sabe por quê também? Que eu quero dormir com consciência tranquila de falar a verdade aqui no púlpito e falar a verdade católica e dormir em paz. não ficar aqui enganando vocês, fingindo, omitindo e dizer achando que eu sou católico. Como? E aí deu uma confusão danada na paróquia. Uma confusão crescente na primeira missa de manhã, uma confusãozinha. Aí na segunda missa de manhã uma confusão um pouquinho maior. Na terceira uma confusão considerável. Na última, quase deu briga. briga de fato na frente da igreja. Mas eu estava em paz. Eu consegui sair dando o testemunho que o bispo me orientou da tradição. Ou seja, as pessoas estão sabendo por que eu estou saindo. Quem diz que não está sabendo não está se fazendo de bobo, né? Eu dei o testemunho. Estou saindo por isso, isso e isso. Ainda disse o seguinte, estou saindo por isso. Estou indo para onde? para a tradição, para o tradicionalismo. O pessoal, esse nome novo, ninguém sabia. Estou indo para um lugar tradicionalismo. O que é isso, gente? Um lugar que eu possa falar a verdade católica, né? Me domine em paz. Em resumo. Então, eu estava sabendo por que eu saí, para onde eu estava indo. Eu já dei o meu testemunho e fui embora. fui embora e graças a Deus aí cheguei na tradição e o grupo primeiro que a gente encontra são as pessoas chamadas da posição RR, né? As pessoas eu pensava que a tradição era um grupo só, né? Aí você vê mais um sinal de que não tem Papa, né? Porque se tem um Papa, você tem uma unidade, todo mundo junto, seguindo. Mas aí você chega na tradição e pensando em uma coisa e a outra. Então, eu cheguei na tradição pensando assim, é um grupo coeso, um bloco, estou tranquilo, estou na igreja católica que segue a doutrina de sempre. Ok, vamos, agora vamos trabalhar. Aí descobri que existe um grupo chamado da posição RR, que é resistir, quer dizer, reconhecer que há um Papa, primeiro R, o segundo R é resistir a esse Papa, quando a pessoa quer. Na hora que ela quiser, ela pode resistir. Então, eu fiquei ali, a gente vai entendendo as coisas pouco a pouco, né? Tudo novo, né? Tudo novo para a gente. Aí fiquei ali um, dois, três, quatro anos, quando nesse ano, aliás, como no ano passado, no ano da pandemia, eu me deparei com a Semana Santa. Eu tive a oportunidade de fazer a Semana Santa sozinho, que no ano anterior eu tinha feito com outros sacerdotes, o bispo, então eu não tinha me ligado muito nos detalhes da Semana Santa, na tradição. Quando chegou o ano da pandemia, em 2020, eu tive a oportunidade de ficar sozinho, por causa dessa confusão toda que foi criada. E aí, eu tive, eu me deparei com uma Semana Santa estranha. Por quê? A Semana Santa, ali, era igualzinha à Semana Santa do Modernismo, onde eu estava, no Vaticano II. Eu falei, ué, como isso? Eu saí do Modernismo, celebro a Missa de Sempre, durante o ano todo, a Missa tradicional, e chega na Semana Santa, que é a Semana Maior, eu estou celebrando a Semana Santa que se celebra lá no Modernismo, está alguma coisa errada. Aí, perguntava aos bispos de lá, da posição RR, e eles falavam, não vou dizer que eles falavam, porque, nesse momento, não, depois a gente fala. Em resumo, falavam assim, não tinham resposta. Não tinham resposta. Falavam uma coisa sem sentido, não tinham resposta. Aí, passou um ano, 2020, aí chegou em 2021, de novo, me deparei com a mesma situação, Semana Santa. Porque durante o ano, tudo bem, estava indo, chegava na Semana Santa, eu tinha que falar o Pai Nosso na língua vernácula, eu tinha que virar para o povo, eu tinha que colocar a mesa em certos lugares, tudo coisa do Conselho Vaticano II. Aí, eu questionei de novo, e não havia resposta. e isso me abriu os olhos para perceber que eu estava no lugar errado de novo. Eu falei, saí do Modernismo, vim para a tradição, mas não estou no lugar certo aqui. E aí, pesquisando, eu descobri que essa posição RR, reconhecer e resistir, é também uma posição errada, nunca foi uma posição católica. O principal ponto, o principal erro dessa posição é a contradição, coisa contraditória. que você reconhece uma autoridade, mas resiste a essa autoridade. Então, Deus me deu outra graça de perceber que, mesmo dentro da tradição, esse grupo aí está errado. Não tem resposta, não tem base na tradição católica, na doutrina católica. Eu recebi outra graça de sair desse grupo e vir para um grupo que seguia a doutrina católica, com base nos documentos, base nos santos, nos doutores da igreja, na tradição, que é um grupo que diz o seguinte, não temos Papa atualmente. Isso eu descobri nesse ano, nesse ano corrente. E saí desse grupo RR, né, dessa posição, vim para esse grupo que é o último grupo. Daqui é só para o céu. Graças a Deus. Você vem de lá do modernismo. Aí você entra na tradição. Está toda fatiada justamente porque não há Papa. Se tivesse Papa, ele seria um bloco coeso. Aí você passa para o primeiro bloco, é como se fosse a guerra, né? Você está passando por guardas, né? Por batalhão. Aí você passa para o primeiro grupo, que é o RR, que é subdividido também, em paternidade São Pio X e também a resistência. Aí você tem perigo de cair em outros grupos também menores. Aí no final de tudo, quem está lá? A Igreja Católica. Que diz o quê? Não há Papa. Baseado em quê? Nos documentos da Igreja. Aqueles documentos que você queria seguir lá, que dizia que você tem que ser ecumênico, né? Então, você tem que... Eu era coerente lá, eu era coerente lá na Igreja Nova, no Modernismo, agora sou coerente aqui. Eu quero seguir os documentos da Igreja. Os documentos da Igreja dizem que não tem Papa na situação atual. Porque um Papa não pode ser herege. Porque o Papa é infalível. E outras coisas que a gente sabe se estuda, né? Aí estou em paz, graças a Deus. Daqui não tem mais grupo, daqui é o céu. Cheguei, é a última fase. No final, o último cômodo da casa, né? Daqui tem uma porta no final desse quarto que vai dar no céu. Então, as pessoas têm que... Tem, não. Tem pessoas que pulam esses trajetos, já entram direto na Igreja Católica. Mas tem pessoas que passam, eu acredito que a maioria está passando por esse itinerário e eu estou dando aqui o meu testemunho como sacerdote e quero terminar com uma frase. Nós estamos no ano de... Nós estamos no ano em que nós estamos completando 450 anos da Batalha de Lepanto. A maior batalha naval de todos os tempos, onde a Igreja humilhou os maometanos. a Igreja consolidou, a Igreja protegeu a cristandade, protegeu a nossa fé. A Igreja foi a luta no mar e a Nossa Senhora deu a vitória a nós. Então, nesse ano de 450 anos da comemoração da Batalha de Lepanto, da Vitória de Lepanto, eu quero dizer uma frase que foi o tema do sermão para todos os marinheiros e soldados da batalha, que é nenhum céu para os covardes. Então, muita gente não está aqui porque é covarde. Infelizmente, é isso. É covarde. Simples assim. Então, nenhum céu para vocês que são covardes. Fica onde vocês estão, então. A Igreja não precisa de covardes. Já tem muito. Então, é isso. Alvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alvado seja O Senhor Jesus Cristo é sempre o mesmo. Muito bom. Primeiro foi um choque, né? Primeiro foi um choque da decepção, da revolta do tempo perdido, da traição. E você não pode acusar a Igreja com a sua mãe, falar, a igreja fez isso ou quem fez isso? É muita confusão, né? Pô, se eu fui enganado 10, 20 anos, foi a igreja, a minha mãe, o mestre que fez isso, você fica louco, porque o negócio é demoníaco, só pode ser, não dá pra ser humano isso aí. Um ser humano não pode criar algo tão perfeitamente mentiroso, entendeu? Aí, a primeira coisa, eu não celebro a missa católica, celebro a missa luterana, mas aí o que eu ia fazer? Eu não conhecia outra missa, é difícil de celebrar, tem que aprender. Eu tive uma fase, depois que o bispo lá me proibiu de celebrar a missa nova, me proibiu porque eu tomei essa decisão, essa decisão é sua, então, assume as consequências. Me proibiu de celebrar a missa nova, porque eu sabia, de qual é o salto, não só eu, todo mundo sabe, falar alto, todo mundo sabe, todo mundo na paróquia sabe celebrar a missa nova. Aí, eu não podia mais celebrar, até porque eu não queria, eu não queria também mais, porque é missa luterana, eu não quero ser missa luterana, aí o bispo falou, eu estou te proibindo, mas mesmo assim, mesmo se o senhor não está me proibindo, eu não quero. Só que aí, eu não sabia celebrar a missa tridentina. Eu fiquei nesse ínter aqui, desesperado, falei assim, estou perdido, porque eu preciso me comungar, eu preciso da Eucaristia, aí passou quase um mês, aí, sei lá, quase infartei, porque, o que que eu vou fazer na minha vida? Aí, tentei rápido aprender a outra. Minha primeira missa tridentina foi duas horas, a missa, a missa rezada, a missa rezada, duas horas e meia, não foi não? Duas horas e meia, movimento, sei lá o que, aí, depois foi menos, depois foi duas horas, depois foi uma hora e meia, depois foi diminuindo, aí, graças a Deus. Aí, A questão de, tem, lá tem, pastorais e movimentos. Pastorais seria algo como mais ligado ao pastor, né? Seria algo bem ligado ao pastor. E movimentos é algo mais solto, né? Mais livre ainda. Esse algo ligado ao pastor, lá, pastoral, não é tão ligado assim. Porque a questão é a mentalidade liberal do Vaticano II. Criou-se uma estrutura dentro da igreja liberal e independente que tira a força do pastor, que é o padre, que é o eco do bispo, que é o pastor por excelência. Então, o normal é, a mentalidade católica é uma, a mentalidade nova é outra, a mentalidade católica é, o pastor é o padre ali, representando o bispo. e tudo tem que vir dele para que as coisas não dêem errado, porque ele tem a graça de Estado, porque ele tem o anjo da guarda dele ali para isso, ele tem a fortaleza, a sabedoria, tudo para guiar o povo. Então, é ele o homem, o homem que, o líder, é o padre. E é bom, e é bom para o povo. É muito bom, porque aí, a gente que tem experiência de dez anos de baróquia, quer ver que quando tem as pastorais, que é ligado ao pastor, mas não é tanto assim, porque ele deixa, a estrutura é de criar líderes, fazer, inclusive tem muitas palestras lá disso, formação de líder, vai ter formação de líder, formação de coordenador de pastoral, formador disso. Então, a pessoa que é leigo, que tem que cuidar da sua vida, tem que testemunhar no mundo, e sua família principalmente, colocar os seus filhos na igreja, ela fica dividida, tinha muita gente que ficava mais tempo na igreja do que em casa, aí tinha problema com o marido, com a esposa, com os filhos, e aí era uma fuga, a igreja era uma fuga, e o padre não percebia, porque a pessoa na igreja era uma santa, estava tudo corretinho, fazia tudo o que o padre mandava, quase tudo, porque eles têm um poder, inclusive, tem gente aqui que pode testemunhar, tem gente aqui que é da minha paróquia que pode testemunhar, por mais que o padre, ele é o líder, quando tem uma pastoral e um movimento, quem manda ali é o leigo, ele manda, porque as pessoas não vão perguntar ao padre se pode fazer, vão perguntar ao líder da pastoral ou o líder do movimento, e ele, se não for uma pessoa com mentalidade católica, ou seja, vou ver com o padre, vou perguntar ao padre, se ele não for uma pessoa com mentalidade católica, que não é, porque não tem, ele vai dizer, não, não faz não, não faz, e o padre, não, eu cuido aqui, o padre me deu o poder, ou seja, mina o poder do padre, e isso faz mal para todo mundo, e aí, muitas pessoas que se encostam no padre, às vezes humilham a outra, já tiveram essa experiência, às vezes a pessoa está muito próxima do padre, e ele acaba sendo um muro entre o padre e os outros, essa pessoa que é líder, às vezes na ponte, é muro, aí cria orgulho, porque o leigo, ele tem que cuidar da família e ser, e evangelizar dentro do ambiente de trabalho, no mundo, com a sua atitude, com o seu testemunho, com a sua fé, com a sua piedade, é isso, e apesar de que o mundo moderno, até o Leão XIII escreveu um documento, de sapiência cristiana, dizendo que os leigos ajudam muito, mas, como eco, todo mundo sabe o que é eco, né, eco do bispo, e do padre, quem é o doutor, quem é o líder, o bispo, então, o padre, deve ser o eco do bispo, e o leigo, deve ser o eco do seu padre, aí tem a confiança, tem a fé, tem o amor ao sacerdócio, amor ao Cristo sacerdote, aí os leigos, tem que apoiar o sacerdote, para que ele seja sacerdote, seja líder, de fato ele é, e mesmo se o leigo não apoiar, Deus o constituiu, ponto final, mesmo se não tem fé, não pode depender, o clero não pode depender, tem que ajudar, então, o leigo ajudando o sacerdote, ele vai se fortalecer, e a igreja vai ser forte, ele vai evangelizar lá, onde ele pode, onde o padre não pode ir, porque o padre está ali, ele está debatindo, ele é padre, e vai ter resistência, ainda mais no mundo de hoje, né, então, o leigo vai ali, ele vai com o testemunho dele, puxando a pessoa para a igreja, e o padre vai fazer o papel dele, cadê um com o seu papel, né, e aí o problema, então, das pastorais, aí, é isso, é uma mentalidade de fatiar as funções para tirar, hoje em dia, o padre na paróquia, se ele quiser, ele não faz nada, não fala a verdade, se ele quiser, ele vai fazer aquela missa dele lá, e vai delegar as funções, aí vai dar, aí tem brigas, tem ciúmes lá, tem panelinha, tem muito de coisa, ou seja, mas aí vai chegar ele e fala assim, eu botei vocês lá para não dar dor de cabeça, é isso que ele fala, não dar dor de cabeça, aí hoje tem padre viajando muito, infelizmente, né, tem viajando muito, tem, cantando, é, cantando muito, shows, festas, então, mas o que, mas o que, a mentalidade desse menino lá no seminário foi forjada assim, foi forjada assim, é uma coisa que eu não contei no testemunho, é, Nossa Senhora, né, justamente, quando eu saí do, do modernismo, eu estava, eu tentei fazer algumas coisas na paróquia, paulatinas, né, como por exemplo, ah, estou errado, eu tenho que sair, é missa luterana, vou sair hoje, não, eu tenho espaço, falar com o bispo, ver como é que vai ser minha saída com o testemunho, e isso levou o que, é, a festa foi em maio, né, em maio, é, mas eu fiquei, é, entendendo mais, ah, junho, só foi um mês, saí muito rápido, foi um mês, nesse um mês, eu não podia sumir, né, eu estava obrigado a celebrar aquela missa, sabe o que eu fiz, já que eu sou obrigado a fazer isso, eu vou tentar, é, mudar o máximo da missa nova, para encostar na missa, entendendo, em China, o que eu posso fazer, para que essa missa seja, aí o que eu fiz, não tem mais ministro da Eucaristia, só eu dou comunhão, aí deu guerra, como isso, como isso, aí o que eu fiz, não tem, não tem mais coruinha mulher, aí deu guerra, aí deu briga, é porque, aí outra coisa, todo mundo, eu dava comunhão em duas espécies, por quê? Porque o Vaticano II, é coerente, coerente, eu tenho que dar, lá a ideia é refeição, né, então refeição, como é que o padre vai pegar o vinho para ele, vai dar só o pão para os outros, que egoísmo é esse? Então, o Vaticano II me disse o seguinte, você tem que partilhar com os irmãos, o vinho e o pão, porque é refeição, a ideia é de refeição, ainda que eles não falem, a ideia é de refeição, ainda que eles falem, não, sacrificial, sacrifício, tudo bem, mas tudo leva, tudo leva a crer que você está dando, tudo leva a crer que você está em uma festa, então, em uma festa, não tem altar, você tem uma mesa, imagina uma festa de costas para as pessoas, porque festa é essa, o anfitrião ali, está de costas para a gente, não, vira o anfitrião, e a mesa, a mesa nas costas de quem convidou, não, pega aqui, bomba está na frente, e vamos ficar todo mundo quieto, não, vamos cantar, ainda mais que eu sou um brasileiro, está tudo pronto, e música, que silêncio, já viu festa com silêncio, coisa de louco, então, vamos fazer a música, aí bateria, bau, 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 guitarra, aí por fim, está tudo, está tudo, conforme a festa, está, faltou o padre partilhar a bebida, não é certo, tudo é festa, comida, o padre bebendo, e a gente bebendo seco, aí tem que dar o vinho, aí quando eu falei assim, não tem mais vinho, só tem, só tem pão, aí deu briga também, e aí ajoelharam todo mundo, para receber, aí deu briga também, lá onde eu estou ainda, só que, estou no estado do Rio de Janeiro, no estado, não na capital, São Gonçalo, e Tribobó, que é o nome do bairro, São Gonçalo, Rio de Janeiro, capital, Niterói, Ponte Rio, Niterói, logo depois tem São Gonçalo, Tribobó, aí para piorar, o padre ainda está, ainda está agredindo a gente no sermão, que ele está revoltado, falou, então me doido de vez, tirou o mestre, tirou o comunhão dos espécies, tirou de comungar em pé, tirou, está reclamando com a música, sabe o que, ainda está falando ali, coisa que eu não entendo, como maluco, chama o hospício, eu chamo o bispo, para socorrer a gente, que endoidou de vez, mas aí nesse tempo, eu também estava fazendo, um grupo estava comigo, fazendo a consagração, a Nossa Senhora pelo método, São Luiz, Guilherme Maria, irmão Forra, irmão Forra, então acredito que isso também, foi uma graça, gente, não é possível a pessoa sair do inferno, sem a graça de Deus, ninguém confessa, ninguém para o confessionário, sem a graça atual, aquela graça que Deus, ninguém sabe pecar no mortal, sem a graça atual, então eu recebi uma graça ali, atual, de sair daí, e, por graça, por graça de Nossa Senhora, na Batalha de Lepanto, eu me consagrei também, a Nossa Senhora, e um grupo se consagrou comigo, nesse, nesse, né, e aí aconteceu tudo, então foi uma graça da Nossa Senhora, não é possível, uma pessoa fazer isso, sem uma graça da Nossa Senhora, agora em relação aos pastorais, é isso, depois a gente conversa mais, é porque, é outra coisa, a mentalidade católica, como é que eu, padre, agora, vou passar para vocês a mentalidade católica, é difícil você entender, é difícil você entender, porque fica a mulher de um lado, e o homem de outro, mas tudo tem, mas tudo tem resposta, tudo tem lógica, você vai ser julgado, você e sua mulher, por exemplo, você vai ser julgado, individual, né, então a igreja está te ensinando assim, olha só, aqui é o sobrenatural, tá bem, o natural lá na sua casa, aqui é o sobrenatural, então fica a mulher de um lado, um de outro, porque no sobrenatural vai ser assim, e também ajuda humanamente falando, né, eu poderia dizer, eu poderia afirmar hoje, não tem uma literatura específica, afirmando esses detalhes, eu já poderia conversar, nos meus colórdios aí, que todos os movimentos, são diretamente, indiretamente, do 62 para cá, é uma mentalidade, a igreja é totalmente atípica, dessa realidade que a gente vive, de pastoral, então, mas aí, aí que nós, eu falei que Leão XIII já estimulou o leigo a fazer alguma coisa, porque o mundo mudou, o mundo moderno, só que fazer alguma coisa assim, faça alguma coisa, mas como eco do padre e do bispo, entendeu, sob os auspícios do padre e do bispo, sob a orientação do padre e do bispo, aí sim vai dar fruto, mas o que acontecia lá, era dado poder ao leigo, a estrutura é para dar poder ao leigo, de forma, de forma, hoje, que o padre é, o padre é um leigo, eles conseguiram tirar a autoridade do padre, depois de 50 anos de Vaticano II, o padre moderno, é um leigo, ele se sente como um leigo, ele não tem autoridade, ele se sente diminuído, ele sabe que ele foi destruído, ele não sabe nem quem ele é, ele é apenas animador da comunidade, ele não é o líder espiritual, que manda e demanda, que decida a paróquia e o conselho, CPP, Conselho Pastoral, Paroquial, Construtivo ou Deliberativo? Construtivo ou Deliberativo? Exato, o que acontece? É uma estrutura que mina a autoridade do padre, se eles quiserem, eles podem falar para o bispo, e tiram o padre, ou seja, o padre não tem força, ele é preocupado, mas está entendendo que a estrutura, são leis que minam a mentalidade católica, é um sínodo, isso, nós temos que voltar à mentalidade católica, quando a gente tiver, através do estudo, e da oração, a mentalidade católica, a gente vai entender melhor, vai aceitar melhor, e vai se alegrar com isso, porque, isso dá mais força à família, um padre, um padre com autoridade, santidade, e conhecimento, você, é bom para a família, você fica em paz, você, eu, pô, eu tenho uma força ali, agora os padres hoje, como é que você vai, como é que você vai pedir ajuda a um líder espiritual, para um sacerdote, se ele tem depressão, mais que você, ele fala, que ele fala, parece que ele tem a alegria de falar, eu tenho depressão, aí você pensa, meu Deus, se o meu líder tem depressão, o que eu vou fazer, está entendendo, eles não entendem as coisas, não, e não só eles têm depressão, eles falam assim, olha, eu fiz uma tatuagem, aí você, pô, se o padre tem tatuagem, o que eu falo para o meu filho, está entendendo, ele fala, ele fala, parece com orgulho, já chegou um orgulho, então está desabafando, o padre pode ressaltar, que essa tatuagem, não foi antes da conversão dele, depois, depois, e isso e outras coisas, ou seja, cada um tem que estar na sua posição, o bicho tem que estar na posição, e se o bicho não tiver, a gente tem que ajudá-lo, o padre tem que estar na posição dele, fazendo, se ele não tiver, eu não vou arrancar ele de lá, eu tenho que ajudá-lo, então o esposo também, se não tiver, o esposo tem que ajudá-lo, aí eu vou ficar bem, porque é como assim, é um time, se o artilheiro lá não está fazendo gol, o goleiro não vou tirar ele e entrar lá, eu não sei fazer gol, eu tenho que ajudá-lo a fazer gol, é uma coisa lógica, aí não, se eu só quero tirar o cara, eu vou entrar no lugar dele, não vai dar certo, o time vai perder, vai perder, é o que está acontecendo, então os bichos hoje, enfim, é isso. Eu posso dizer algo que eu aprendi lá no seminário, onde eu estava, que a ideia é a seguinte, é uma igreja só e duas religiões, aí já começa a aclarear as coisas, e o que eu aprendi lá é o seguinte, por que é uma igreja só? Porque é uma estrutura só, é uma estrutura, se eu falo melhor, toda a estrutura, até de prédios, de igrejas, tudo isso é igreja, mas aí uma nova religião, dentro dessa estrutura, é como que se oprimiu a religião verdadeira, como que colocou a religião verdadeira dentro desse prédio que é a igreja, dentro dessa realidade que é a igreja, dessa estrutura que é a igreja, uma outra religião entrou e foi sufocando essa ideia de duas religiões e uma igreja. Até porque, quando a gente saiu do modernismo e veio para a doutrina católica, nós não fizemos aquela coisa de, não tem renúncia que se faz, quando a pessoa vem do protestantismo, vem de outro lugar da religião, ela faz a renúncia e é um ato público, certo? Então, isso não é de prática a gente fazer, eu não fiz, eu acredito que todo mundo que veio do modernismo não fez. Então, isso já é um sinal de que é uma igreja só, só que com duas religiões. Eu acho que é uma explicação razoável, né? Teria que a gente basear mais, teria que ter mais dados, mas creio que por aí já se clareia alguma coisa. Então, é uma estrutura, porque eles têm lá, os cardeais têm as posições, os postos, tem os prédios, tem até a fama eles têm de igreja, e até o pessoal pensa que é, tudo, tudo, mas não é. Está usando do que a igreja construiu em dois mil anos, só que é outra mentalidade, outro estilo de vida, outro modo desoperante, então, talvez seja por aí, mas teria que basear isso aí, isso aí é uma teoria, não é uma teoria, todos os sacramentos foram alterados, sim, mas... Aí eu descobri que, talvez eu não fosse sacerdote, verdadeiro, mas o que eu fiz? Eu aceitei isso sem revolta, se é assim, eu vou solucionar esse problema, vamos? Então, você... vou ser ordenado de novo, vou ser ordenado realmente, né? Então, vou ser ordenado realmente, ponto, agora, o que eu posso fazer? Eu apenas, eu não fiquei revoltado com isso, eu apenas quis solucionar, por causa de mim, por causa das pessoas, então, procurei logo a... solucionar isso, e isso foi um dos pontos que eu não fiquei na fraternidade de São Pio X, porque eles, para eles, falaram para mim assim, não, o senhor não precisa disso, o senhor é padre, então, eu falei assim, na fraternidade de São Pio X, eu não fico, porque eu não aceito isso, é uma dúvida que eu tenho, custa o que eles me ajudarem, custa o que eles fazerem a ordenação, se eu tenho essa dúvida, carrego comigo, e vou levar essa dúvida para o povo, então, eles falaram que isso não se faz lá, então, eu estou fora de lá, então, por isso que eu nem fiquei lá, eu só perguntei e já saí, é uma sala que eu entrei e passei assim, e quando eu cheguei na resistência, eles atenderam ao meu pedido, eu falei, quero resolver esse problema da ordenação, porque hoje eu sei que eu fui ordenado, não existe um negócio de sob condição, que não valeu, aí eles aceitaram, solucionar esse problema, é um dos motivos também que eu fiquei lá, foi bem acolhido, mas aí hoje em dia está um problema, os padres da fraternidade São Pio X, quem vem para lá, quem vai para lá, não está sendo, eles estão aceitando, como se está tudo bem, e o povo está, está à mercê disso, lá, porque eles não podem, enfim, o problema deles, isso não é problema nosso. A questão da relação do meu filho, como é que você é o diretor espiritual? Ah, eu, então, meu diretor espiritual no seminário, é claro, diretor espiritual, você vai pedir conselhos espirituais, ele vai influenciar na sua vida, você confia nele, é assim que funciona, e pela experiência dele, graças a Deus, ele foi ordenado em 61, não foi? 61, ele é padre legítimo, eu me conversava com ele, ou seja, mas ele, sempre me levando para o Vaticano II, inclusive ele veio do país dele, para ser, o líder da liturgia do seminário, então, eu gostava de liturgia, ainda gosto, então, ele era meu diretor espiritual, ele era o líder da liturgia, o responsável pela liturgia no seminário, enfim, e aquele tratamento de pai espiritual, e filho espiritual, ele foi me levando para o Vaticano II, aí quando eu descobri que ele foi amigo pessoal de Aníbal Bonini, eu nem sabia quem era Bonini, depois que eu vim para a tradição, eu fui saber, que esse homem que mudou a missa, então, meu diretor espiritual era amigo pessoal de Bonini, a ponto de Bonini ligar para ele, ligar para Bonini, depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, claro, agora eu me entendo, eu me entendo agora, conhece-te a ti mesmo, você é assim, você é Vaticano II na veia, porque o seu diretor espiritual, é amigo pessoal, do homem que é o centro do Vaticano II, por assim dizer, no sentido de, ele mudou a missa, ele mudou o mundo, italiano, italiano, aí, tudo que eu recebi foi de Bonini, eu sou um filho de Bonini, era, mas via meu diretor espiritual, mas eu não sabia quem era Bonini, o estrago que o seu homem fez, depois eu entendi, realmente, eu aceitava tudo do espiritual, pela confiança que eu tinha, só que ele era amigo pessoal de Bonini, a ponto de Bonini ligar para ele, quando começaram as missas concelebradas, Bonini ligou para ele e falou assim, é, padre, é, 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 que alegria, é, estão na mesa de sua excelência, o Paulo VI, as fotos da missa concelebrada na paróquia do Senhor, eles, é, é, as fotos da missa da paróquia do Senhor, da concelebração, estão na mesa do, 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 do Paulo VI, que se eu não me engano, era, era a terceira ou quarta missa concelebrada no mundo, entendeu, teve uma lá, não sei, na Itália mesmo, na Alemanha, sei lá o que, aí, teve na paróquia dele, aí, só que, como Bonini era amigo dele, não vou, não vou, não vou tirar foto das outras, não vou tirar foto da dele, e levou para o Paulo VI, para você ver o nível de, de amizade, de relacionamento, e eu, minha mente foi formada, por, essa pessoa, que, que foi, assim com Bonini, ligado a Bonini, no pensamento, em tudo, eu acho que também por isso, Deus me tirou de lá, falou assim, vou pegar um padre, vou pegar um padre, que é, tem, tem Bonini na veia mesmo, sem ele saber, está com Bonini na veia, é, e é coerente, com o Vaticano II, não pode ser, não pode ser outro, que nem coerente, ah, o fato de tudo o Vaticano II, eu via lá, menos ecumenismo, hoje, eu entendo que essa pessoa, não entendeu nada do Vaticano II, por isso que as pessoas falam, se o Vaticano II, fosse cumprido 100%, 100% o que que é? Ecumenismo, isso é 100% do Vaticano II, aí, se uma pessoa, que é formada por Bonini, e, e é coerente, aí Deus fala, tira esse, esse coitadinho, leva lá para a verdade, e aí, ele pode, dar um testemunho, né, ajudar alguém aí, por quê? E Deus espera que eu seja coerente na transição, né, e isso que a gente quer, 10 anos da mesma paróquia? 10 anos da mesma paróquia, e aí, eles queriam que eu sumisse do nada, assim, ah, se eu tomou a decisão, sai, sai sem me despedir, como? Aí, aí, o mundo chama de maluco mesmo, o maluco fez a maluquice dele, e não explicou, nem tentou explicar a maluquice dele, então deixa o maluco explicar a maluquice, então eu consegui, com muito custo, nas quatro missas, dizer, estou saindo por isso, estou indo para esse lugar. Eu era conservador, né, eu paro de conservador, por isso que a missa que eu fazia era com licenso, com canto, conservador, e olhava as coisas lá, e não entendia, não entendia as coisas malucas, como, até mesmo no ecumenismo mesmo, quando tinha macumbeiro, eu falava, aí é demais, aí eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que sair, porque eu já estava com o coração destruído, com um protestante no altar comigo, né, e mulher, pastora, eu falei, caramba, eu estou aqui, senhor, leve em consideração, que, é muita renúncia na minha vida, porque, a mulher pastora aqui, então eu não sou nada, o que que eu sou? E aí tinha as celebrações ecumênicas, aí eu lá falei, sim, se é o martírio, a gente faz o quê? Agora, quando vinha, quando vinha outras religiões, outras religiões, assim, eu falava, aí não vai dar não, vou ter que sair, vou ter que falar com o bicho, alguma coisa, e tinha esses limites, mas eu vejo que as pessoas lá não têm limite, por isso que o Bergoglio está fazendo, o que está fazendo, as pessoas estão apoiando, porque isso não tem limite, tem uns que não tem limite, outros tem, dizem que cada um tem seu limite. Mas o mais difícil é quando o senhor falou, esse padre conservador, esse é muito mais difícil, eu acho, de sair, do que o outro que está desvencarado, porque ele tem a aparência do católico, igual o outro. Então, esse ponto é bom, na paróquia onde eu estava, por eu ser conservador, é muito mais difícil as pessoas saírem, desse tipo de paróquia, porque eles não têm choque nenhum, onde eles vão, o padre é conservador, o padre celebra a missa direitinho, o padre tem zelo, o padre não é escandaloso, entendeu? Aí, ou seja, não tem nada de anormal aqui, tem lá, mas aqui na minha paróquia não tem, então eu não vou sair daqui. Agora, quando um padre é bem relaxado mesmo, bem de libertação, bem político, lá sei de onde, o escândalo é tão grande, ou então ele entra lá com roupa de palhaço, sei lá o quê, o escândalo é tão grande que a pessoa não toma um choque e sai. Agora, esse tipo de paróquia como era minha, é pior, é pior, mas não porque o padre é pior, porque o padre tenta ser bom, ele acaba sendo pior. Aí você vê que há algo demoníaco aí, há algo malicioso, há uma mente que criou isso aí, que você não tem saída, você quer ser bom para Deus, acaba prejudicando a obra de Deus, mas é muita maquinação maliciosa, é algo espiritual. Um ser humano não pode criar uma sinuca de bico assim, não pode, tem que ser uma coisa, uma mente, você vê que, não tem saída lá. Aí o pessoal vai fugir da paróquia, que tem carro, então não vou aqui, do lado da minha casa, vou lá na paróquia do bairro seguinte, que o padre lá não é escandaloso. Aí o padre lá faz alguma coisa, vai para outra. Entendeu? Aí é assim, é o que o São Borges falou naquele vídeo do Hunacum, que ele falou, se você pudesse viver a sua fé católica na sua paróquia, o Papa fosse herése, não teria problema, a igreja tomaria conta do Papa. O problema é que você não pode viver a sua perna, a sua paróquia. Você tem que ficar caçando em algum lugar, por quê? Por causa dessa falsa religião que foi em posse. Então não é problema só de um Papa herése, mas de toda essa falsa religião que foi em posse. E o problema também é que a gente aceita isso, essa visão muito de paróquia e esquece o mundo lá fora, porque é uma mentalidade que não é católica. Então, lembrando do que São João Crisóstomo falou, São Crisóstomo falou assim, em tempo de crise, a solução é a doutrina, não é milagre. Então, em tempo de crise, nós temos que doutrinar. E aí a pessoa vai na paróquia dela e vai dizer assim, mesmo esse padre conservador está errado, porque ele tem doutrina, ela tem ensinamento. Então, em tempo de crise, se aparecer um anjo aqui, pode ser o demônio, está em crise, o demônio pode ser. Agora, o que o doutor da igreja falou, em tempo de crise é doutrina, vamos estudar, vamos meter a cara, claro, sempre guiado para o bicho, pelo padre orientado. Você falou da crise, ontem, uma hora, faz 20 anos que eu não escutei a falsa igreja. Em uma hora ele não esclareceu mais do que 20 anos. Exato. Então, quer dizer, a sensação é mesmo que o senhor fomos enganados. É, só que não se revolta, agora eles estão calmos. Já passou essa fase, tem a fase. O senhor era de pílula para falar alguns sermões ou alguma coisa assim? Agora, você se sente podendo falar mesmo as coisas? No sentido de falar a verdade, assim? Não, eu sempre quis falar a verdade lá no... tinha alguma indicação, um problema moral que você via na sociedade que não podia falar, tinha um problema com o bispo, porque tem muita coisa com esse Covid agora. Foi, todos tiveram que fazer uma desvaganda porque o papo não entrou. eu iria dar problema na paróquia se eu estivesse lá nessa coisa de máscara, essas coisas, eu iria dar problema, eu iria contra essas coisas, eu iria dar problema. Mas Deus me tirou já para... Eu iria dar problema porque eu falo, eu ia falar a verdade, né? Eu ia falar a verdade e aí está cada vez pior falar a verdade lá, entendeu? Esse é outro ponto, a gente pode falar. Está cada vez pior você ficar em paz no seu cantinho lá. Estão pegando você no seu cantinho lá. Ela lembrou aqui da direção... Foi de quando você falou com o Lula de comunismo que você andou falando e saiu com o Lula de paróquia com o Raio que achava que o Lula era certo. Ah, é que eu falei mal de alguns políticos de um lado, né? As coisas que era direita. Também não tinha, não tem a formação que eu tenho hoje, né? Diz que isso tudo faria no mesmo saco, né? Dois lados do mesmo. Como é que fala? Já se falaram que a direita é canhota, né? Já falaram isso aí, a direita é canhota, então, por que eu ficar brigando que essa direita é canhota? Mas aí eu não sabia de nada. A gente não sabe de nada, a verdade. Lá a gente não sabe de nada, nem de política, nem de religião, de nada, de vida, de realidade. Depois eu fui entender, aqui que eu fui entender por que quando eu era adolescente eu era obrigado a ouvir música tal, senão eu era chamado de ignorante. É, eu não falo a verdade, né? Se você não gostasse de Chico Buarque, Aitano Veloso e companhia limitada, você era achado de quê? Quem tem a minha idade, né? Estou achado de ignorante. Aí eu olho, depois a gente vai entender essas coisas, toda a ideologia. Porque a gente obriga a gente a fazer uma coisa que a gente era menor, não sabia. Nos indoutrinam no colégio. história da igreja errada, história do Brasil, do mundo. Outros artistas. Conservadores, você não conhece Mozart? Você é o de Ordo. Não conhece o Vivaldo? Você é o de Ordo. É, mas aí Vivaldo, Mozart e Ibar é outra coisa comparar com o que eu falei aqui. Quem sabe o que eu falei é o de Didi, né? É, entendi. É outro ponto, é outro ponto, chegou a outro ponto. É, vamos, o dever chama, né? O dever da comida chama. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O RHONDA, o dever da comida chama. O RHONDA, o dever da comida chama. O RHONDA, o dever da comida chama. Tchau.